Olá pessoal, nesse curso aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as metodologias para excelência operacional. Esse curso aqui é um curso que nós bolamos devido à demanda das pessoas em não entender direito o que é cada uma das metodologias. Muita gente fala de Lean, muita gente fala de Six Sigma, muita gente fala de WCM, e as pessoas não entendem o que uma tem a ver com a outra, qual é a diferença de uma metodologia e de outra. Todas elas levam a gente para chegar a uma melhoria de processos. Mas quais são as diferenças, quais são as sutilezas? Então a gente bolou esse curso justamente para você ficar mais informado de cada uma dessas coisas e poder até direcionar os seus estudos, para qual metodologia você vai ter mais afinidade, para qual você vai seguir estudando e querer aplicar na sua empresa. A gente pegou dentro disso daqui e fizemos uma breve revisão. A gente vai começar falando sobre o que é melhoria de uma maneira mais ampla, e depois a gente vai entrar em cada uma dessas metodologias. A gente vai começar revisando o que é o Six Sigma, depois a gente vai falar sobre o SPC, o Controle Estatístico de Processo, o Statistical Process Control. Depois a gente vai falar de outra metodologia, que é o Design for Six Sigma. A gente vai falar do Lean, nas suas mais variadas formas, do TPM, do WCM, do que é a gestão da rotina e do que é o BPM, o Business Process Management. A ideia é depois, ao final, que a gente passar por cada uma delas. Em cada uma dessas a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou falar um pouquinho da história, de onde surgiu essa metodologia. Eu vou dar um resumo do que ela é, o que significa essa metodologia. A gente vai ver também o que existe hoje, que nem o Six Sigma. Hoje ele é uma série de ferramentas para lidar com dados, uma série de ferramentas para lidar com processos, e uma série de roteiros para aplicar isso. Então a gente vai ver como que tomou o corpo essas metodologias no dia a dia de hoje. E a gente também vai ver quando que ela é mais adequada, ou seja, em qual tipo de empresa que implementar uma abordagem de Six Sigma, uma abordagem de Lean, uma abordagem de WCM, tem mais sucesso. Eu tenho certeza que ao final desse curso você vai entender direitinho cada uma delas e vai ter aquele estalo, sabe? Puta, nossa, agora tudo faz sentido, né? E vai poder ver muita coisa estranha que acontece no dia a dia e buscar corrigir isso usando as metodologias corretas. Tudo bem? Esse curso aqui é um curso bem geral, bem legal, e espero que você goste bastante. Até a próxima!